Música Este é o sexto vídeo da nossa série dedicada aos efeitos e plug-ins do Reaper. Reaper efeitos e plug-ins. Neste vídeo o assunto será a multicompressão. Iremos trabalhar com o Ria XCOM. E vamos direto ao assunto. Clicamos direito aqui no botão FX da trilha. No menu que é apresentado, escolhemos VST Ria XCOM. Este é o compressor multibanda que acompanha o Reaper. Se você não está familiarizado com o compressor, sugiro que primeiro você assista o vídeo sobre o compressor Ria Comp. Antes de assistir este. Porque aqui não irei falar do básico da compressão. O compressor multibanda difere do compressor no sentido que ele atua em várias bandas separadas. Daí o seu nome, multibanda. Mas essa única característica, na prática, faz com que o processo de compressão seja totalmente diferente de um compressor comum, não multibanda. Devemos entender o compressor multibanda como sendo vários compressores comprimindo de forma diferente várias bandas diferentes, para no final combinar tudo em um único sinal. Muito bem. Mas iremos separar as frequências, estreitando-as para comprimi-las em separado. Mas não vamos complicar. Voltemos ao ajuste padrão. Melhor, vamos começar com três bandas. Então, clico no botão 3 para selecionar a terceira banda e clico no botão Delete Band. Observe que agora a banda 3 ficou com uma largura maior. Posiciono o ponteiro do mouse em cima da linha que separa as bandas e quando ele tomar essa forma, eu a arrasto para assim determinar as larguras das bandas. Também posso delimitar as bandas através desse controle deslizante. No caso aqui, a banda das frequências altas, a banda 3, onde temos 24 kHz. Vou arrastar. Clico no ponto 2 para selecionar a segunda banda. Está em torno de 3 kHz. Arrasto e veja que assim vou ajustando a largura da banda. Mas observe que as bandas ficam coladas e não há espaço entre elas. Então, sempre serão comprimidas todas as frequências, embora possamos trazer o limite mais alto para baixo e, dessa forma, nada acima disso será comprimido. O que é bom se estivermos usando um D-Esser. Vou deletar uma das bandas. Vou bypassar a primeira banda, clicando no ponto da banda e desmarcando a opção Active, aqui na esquerda. Dessa forma, somente será usada a banda 2. Então, arrasto para atuar na banda dos S da similância, que é mais ou menos nessa região. E, dessa forma, criamos um D-Esser comprimindo somente determinadas frequências, que são as frequências que estão delimitadas nesta banda 2. Mas o uso mais comum de um compressor multibanda é na finalização de uma mixagem estéreo. Também são muito utilizados para resolver problemas como D-Esser, como mostrei a pouco, para corrigir vocais anasalados. Para isso, ajustamos na banda das médias frequências e comprimimos somente essas frequências. Mas, neste vídeo, iremos nos concentrar no uso mais comum do compressor multibanda. Então, irei voltar ao ajuste padrão. Novamente, vou deletar a banda 3. E iremos trabalhar com 3 bandas. As frequências baixas, low-end, as frequências médias e as frequências agudas, high-end. Antes de tocarmos e reproduzirmos qualquer som, quero lhe mostrar, explicar o medidor. O medidor neste plugin é muito preciso, o que torna este plugin muito útil no processo de masterização. E também, facilita ver o que acontece em cada banda, exceto se estivermos com apenas uma. Como disse antes, com apenas uma banda, temos um compressor normal. Mas vamos checar o medidor. Para começar, a gente vê dois medidores. O primeiro medidor é o medidor RMS. O segundo medidor, o medidor da direita, é um picmida. Um medidor de picos. Observe como o segundo medidor reage mais intensamente. Se eu baixar o threshold, passamos a ver um terceiro medidor. Um medidor amarelo. No meio dos outros dois medidores. Esse medidor mostra a quantidade de redução que está acontecendo. E também temos um outro medidor aqui na esquerda. Medidor azul. Esse medidor faz referência ao Makeup Game adicionado. Isso porque, por padrão, temos o Auto Makeup Game marcado. Se desmarca a opção, não vemos mais o medidor de Makeup Game. A não ser que aumentemos o controle de ganho aqui na direita. O medidor se mostra para cima. Se diminuímos o ganho, o medidor se mostra para baixo. E ainda podemos ajustar isso mesmo com o Auto Makeup Game ligado. Se reforço em demasiado, ainda posso ajustar depois com o controle de ganho. O Auto Makeup Game ligado, por padrão, tenta manter as frequências com níveis iguais, para que possam ser reduzidas. De forma que o nível não será muito alterado quando baixarmos o Crash Hold. Se desligarmos, ouvimos prontamente a diferença quando abaixarmos o Crash Hold. Eu, normalmente, mantenho a opção ativada, porque temos a possibilidade de controlar isso com o controle de ganho depois. De forma que podemos equilibrar cada frequência e todos esses ajustes são separados para cada banda de frequências. Um Crash Hold. Um Rate. Um Mi. Um Ataque. Release. E RMS. Um ajuste para cada banda. Deixa eu mostrar como o RMS funciona. Vou ajustar o Crash Hold em zero. Se eu começar a reproduzir, o medidor de pico fica mais ativo. Mas podemos ajustar o medidor RMS, esse medidor da esquerda, usando esse controle deslizante. Todo para a esquerda, ou seja, em zero milissegundos. O medidor fica tão ativo quanto o medidor de pico. Quanto mais ajusto o controle para a direita, mais o medidor fica relaxado, ou seja, mede mais a média. E isso também é ajustado de forma independente para cada banda. Realmente, este compressor é uma ferramenta muito boa e flexível para masterizar. Outra coisa a considerar é que se quisermos configurar as bandas todas da mesma forma, basta deletar as bandas, configurar a primeira banda como quisermos. Digamos, eu clico aqui, o ataque, o release dessa forma, o RMS desse jeito. Aí basta adicionar as bandas e cada banda terá as mesmas configurações da primeira banda. Configurar todas as bandas iguais é uma boa forma de começar a trabalhar com o compressor multibanda. Vou deletar, vou ajustar os parâmetros dos valores padrão, para isso, clico o duplo neles. Eu deveria ter dito que cada banda possui uma opção Program Dependent Release, que faz o som ficar mais suave, já que o tempo de release irá mudar, tomando por base o som ou o programa que está entrando no compressor. Então, se a música é mais rápida, o release irá reagir de forma um pouco diferente. Vamos começar assim. Em alguns pontos eu vou ligar novamente, para que você possa sentir a diferença. Vou configurar o release em 2.1. É uma taxa pequena e suave, mas para este propósito multibanda, é melhor começar aos poucos. Um dos pontos fortes de um compressor multibanda é que não ouvimos efeitos pumping e breathing como em um compressor de apenas uma banda. Isso porque cada frequência é comprimida de forma diferente. Não iremos ouvir o efeito de sucção ou pumping de um compressor típico. O compressor multibanda soa mais suave e iguala as frequências muito melhor. Então, a faixa high-end, a faixa low-end e até a faixa de médias ficam mais uniformes em toda a música. Por isso, este tipo de compressor é tão popular na masterização. Vamos adicionar bandas. Todas ficam com a mesma configuração. Ultimate Cap bem ligado. Attack Release configurado nos valores padrão. Vou deslocar isso para cá. Podemos desmarcar as abas e passamos a configurar tudo de forma gráfica. Arrasto para a direita para aumentar a largura da banda. Se preferir os controles deslizantes, é só marcar Tabs. Fazemos as mesmas coisas em ambos os lugares. Regulamos um pre-show de assim. A largura da banda assim. A melhor maneira de ouvir as frequências e ajustar a largura da banda ou ouvir as frequências que estamos comprimindo é usando esta opção aqui de baixo. Solo Current Band. Quando marcamos esta opção, só iremos ouvir a banda que estiver ativada no momento. Então, se escolhe a banda de detalhes graves, só iremos ouvir as frequências graves. Se escolhe as médias, só ouviremos as frequências médias. Se escolhe as agudas, só ouviremos as frequências agudas. Mas vou desmarcar para que possamos ouvir a música com todas as bandas funcionando. Agora vamos ouvir somente a banda das frequências graves. As seleciono clicando no seu ponto no gráfico. Marco a opção Solo Current Band. Este é um bom ponto para delimitar. Por volta de 250 Hz, ficamos nesta banda apenas com as frequências low-end e podemos controlá-las melhor desta forma. Vejamos agora as frequências altas, top-end ou high-end. Ajustei o limite em 5 kHz. Um ponto para que possamos controlar a parte similante do som. E, por fim, vejamos a banda das médias frequências. E, dessa forma, temos condições de controlar somente as frequências médias. Você deve ter observado que as frequências se sobrepõem, de forma que o que fizermos deste lado e deste lado irá afetar a banda 1 e a banda 3, respectivamente. Então, entenda que cada banda está relacionada com a banda ou bandas que estiverem ao lado. Agora vamos trabalhar com todas as bandas ativadas e vamos abaixar outras rodas. Desativa a opção Solo Current Band. A small-town Alabama boy Headed for the lights and noise The city limit signs Of anywhere Anywhere Stone's throw from the interstate He fell asleep and sealed his fate When he crossed two yellow lines Red lights flashed Sirens wailed One last breath His face went pale Observe como mais polida, mais bem acabada fica a sonoridade quando começamos a controlar separadamente cada banda. Ouvimos o pumping, porém, está muito controlado E podemos ajustar o nível de cada banda usando o ganho individualmente. This ghost rose into the sky I drifted round till it settled down In a boarding house near the edge of town Cause that's the way the wind was blown Told his mama he was gone Even sent his body home But he says he's not going Agora vamos usar a opção Program Dependent Release Vamos usá-la em todas as bandas Então ativo nas três bandas Temos que lembrar que cada banda está sendo comprimida exatamente da mesma forma Porém temos a flexibilidade de fazer isso de forma completamente diferente Comprimindo fortemente as frequências altas, por exemplo Isso porque cada banda possui seu próprio conjunto de parâmetros Mas esse tipo de coisa deixaria qualquer um maluco Para isso é que existe a opção Program Dependent Release Anywhere Anywhere Well, we shared that room when I came to town Sometimes I'd hear him rattling around Little noises in the dark Late at night when I'd sing my songs Swear I could hear him singing right along And playing his guitar guitar solo And I'd say I'dcla With a funz for me Maybe I'dRS Cause I'd hear him sing my songs But he thinks I'm foam and Jacob immer what it say Loading aioso imercial But here I see his guitar And hold of some vibe And you may remember eeneden de üyorsun that's gerçekten old Stop that zu können And you'll have children Zero I'm looking to hold of me Acho que comprimi demais, estou comprimindo com 15db, mas acredito que deu para perceber como soa bem controlado e como esse tipo de compressor pode ser útil. Vamos tentar não comprimir tanto. Coloco o Rate em 2, em todas as bandas, uma compressão suave. Também irei ajustar o Threshold. Música Música Se inscreva no canal. Note como, sem compressão, a música soa fraca e sem corpo. A música soa mais encorpada, mais bem acabada e controlada com compressão anti-button. É isso aí. Este é o Ria X Comp, o compressor do Ripper. Espero que você aproveite o que viu neste vídeo e que o utilize em suas produções. Sucesso! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri